A CIDADE NO BRASIL O HACE BEAS A CIDADE NO BRASIL Você lhe daria muito? Sim. Você tem que daria muito? Não! Eu lhe daria muito. Eu lhe daria muito. Você lhe daria muito? Isso é muito lhe daria muito. Eu lhe daria muito. Eu sei que eu lhe daria a todos. Eu sei que eu disse que Não tem nada. E aí E aí é que eu gosto muito de amor e do outro lado que ele estava fazendo isso então esse homem é muito grande esse homem é muito maior e esse homem é muito ruim esse homem é muito ruim eu pensei que esse homem é muito ruim mas eu não sei ele é muito ruim isso é muito ruim e eu estava falando quando eu estava lendo E aí O que é isso? Obrigado. 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 A questão que as pessoas têm uma questão específica, de que as pessoas estão em uma questão, mas há uma questão que as pessoas estão temos que as pessoas têm um pouco de certo caso, mas eles estão chegando para viver e eles estão chegando para viver. Então, os indigências têm muito de certo caso, como o que são eles são? Mestre, eu gosto de fazer o desenho sobre o desenho. E aí, acho que é muito bom. Então, isso é um problema muito. A coisa tem muito bem que a gente tem um problema. Mas, aqui a gente tem que falar que um exemplo é que... Esse é o primeiro passo, a senha de um. Esse é o primeiro passo. Então, isso é um problema. Aí disse que savávama o nome há uma única demasada Como nós a candid 1944 aererão O qual Sadly Harry acontece? É um dia domina mais tentivo Então eu culpe, hair da fria Não confio com a negativa Não fica muito GrandALK Seu estilooughtado Está costume o tr wow Então eu disse Que as pessoas me perguntam É uma questão interessante Mas depois de fazer bonecos Said sim ... ... Então, as piças antes, os irmãos, são mais-eles que eles decidiram chegar ao próximo. Então, pronto quem estava sentindo o seu cheque no Cora. Então, estávamos muito desculpados por eles. Quando elas falaram que no dia não está chegando a 8 horas a dia, ele não está. Mas existe um desulito policialista, que temos 90 anos de vitória do o policial do ISU. Depois de avisar o teléfono, Pizza já disse. Agora disse que ele estava no dia. Mas não têm nenhum caso de todos os familiares. Antes de ter um filho visto o Então, depois do que ele perguntou, como estava bom um momento frio dos minutos em torno de dois minutos e quente vou fazer isso aí. Eu acho que é uma coisa muito que ela perguntou, que é tudo isso? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazê-se. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Não há nada. Então, quando eu estarei, a gente tem uma alegria, a gente tem uma alegria. E isso é tão difícil. Então, isso é tão difícil. Então, eu acho que a gente tem uma alegria, a gente tem uma alegria. Então, o que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Então, antes disso, eu sei que é muito fria e não acredita que eu sou só que é muito grande. Então, eu sou muito fria e agora, eu estou falando aqui, que fiquei em conta de nada. E ai, eu assiando muito sobre isso, um antivismo que nós, ah, nós temos 15, 18 milhantes que todos nos cantos. Eu, eu também, isso é muito importante. Eu tenho que, eu sou muito bem, que eu sou o Jesus e o Maitia e a sra. O que é que é isso? O 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 que é isso? E aí, o que é isso? o nosso caminho, o que as pessoas passam, o que as pessoas passam para a casa. O que as pessoas passaram a casa das pessoas, o que as pessoas passam para que as pessoas passam para a casa. Porque quando eu sou a minha amiga que o que eu sou a chefe de uma das pessoas passando, a minha amiga, não sei se que eu sou a que eu estou fazendo. Então, eu estou muito a pergunta. Não, não, não. ... O quebrou eu minhakingra, pode dizer todas as pessoas que vocês vember. Os passadores existem perguntas questionymamente novo, sãoибas e sim conjugadas, Tapi talvez praticamente venciam reagindo com acompanhada. Livraram tanto o sentimento para ir mais, okując essa nossa imagem é sempre melhor. A minha imagem é lindoinnu eürdica porque ela não parece triste. E esse mesmo keepos herseyam linde, Finanzas e birds ainda estão theo a vontade de cada Poland. O que é isso? Sra. 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 Sra.